Muito bem, essa é a parte do gráfico que eu mostro para vocês de uma maneira dinâmica os três de hoje. Sem explicação, eu confesso que quando eu fiz o primeiro vídeo explicando para vocês que eu ia postar dois vídeos, um cru e outro com explicação, rapaz, eu não sabia que isso ia cuidar de mim ou ia tomar do meu tempo aos minutos gloriosos da minha tarde. Então hoje eu vou fazer assim, mas acho que amanhã e depois vai ser mais complicado, vai depender muito de como foi amanhã. Hoje como ocorreu tudo bem, apesar de um dia lateral e difícil, eu acabei fazendo ali minha meta e acabei saindo do mercado e tendo tempo suficiente para estar aqui com vocês. Mas basicamente rolou cinco ou seis trades, pelos quais eu estou postando para vocês agora o nu e o cru. A explicação vai depender do feedback de vocês, se vocês comentarem de repente eu vou lá e comento sobre um ou outro trade. Ou faço por livro espontânea vontade, escolho um desses trades aí. Mas realmente vai ficar um pouco difícil para explicar e postar dois vídeos por dia, porque demanda tempo, né galera? Mas basicamente aí eu mostro para vocês alguns trades, vejam que nesse trade em específico aí não houve o rompimento na baixa, né? Então a pegadinha do mini-ince clássica, certo? Bem lateral, vejo aqui as duas resistências, perdão, a resistência e o suporte tendo extrema dificuldade para ser vencido. E aí deu para brincar de escalpelar, enquanto me chamam aqui, deu para escalpelar à vontade, sem muita dor de cabeça. Porém é um mercado que não facilita para quem quer alvos mais longos, né? Então confesso que quem operou aí 300, 400 pontos teve uma certa dificuldade hoje, pelo menos na parte da manhã. Não sei como foi agora, não sei nem como está agora o mercado, tá? Mas não foi fácil não, para quem tem mais, buscou mais pontuações, né? Realmente não foi um dia muito contente. E aí eu mostro para vocês os conceitos de scalping, galera, que a gente tem aprendido aí no treinamento Price Action. Nada mais, nada menos, né? Eu quase fiz uma live hoje, como eu comentei no vídeo, quase fiz. E aí até rola uma explicaçãozinha, né? Então simetria, venda ali, fui tirando aos poucos do mercado pontos, né? Não está tendo mais, pelo menos depois dessa subida, que nós tivemos aí uma retração diária, não está rolando muita venda líquida, certo? Sempre está tendo vendas com compradores, certo? É um sinal de que há interesse na compra, não está, não é o pessimismo não tomou conta no mercado, não? Depois do último topo da semana passada. Porém, porém, não está andando muito, né? Então é difícil operar aquele um trade por dia, que eu cheguei a fazer ali em finalzinho de maio, começo de junho e tudo mais. Agora já não, agora está dando mais dinheiro, digamos assim, né? E até um pouco mais de adrenalina para o mercado financeiro é você operar scalping, né? E aí esse acho que foi o último trade, ou penúltimo trade que eu fiz. Novamente, né? O preço sobe, desce, sobe de novo e venda. Vai fazer o quê? E aí eu explico o porquê da venda, né? Na verdade, eu explico possíveis alvos aí já, né? Não é nem o porquê da venda. Muito bem. Então eu coloco para vocês aí nada mais, nada menos do que eu já coloquei no curso. Lógico que tem um indicadorzinho ali, né? Uma entrada a mercado ali, outra entrada com ordem na pedra a colar. Mas isso é muito mais bruno do que qualquer outra coisa. Quem gostou, quem se interessa pelo meu trabalho em específico e quiser ajudar o canal, e quiser ajudar o meu site, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo do meu curso, que custa R$ 87,00 para vocês consumirem caso queiram aí um conteúdo diferenciado ou simplesmente quiserem ajudar a financiar o violinada. Vou com certeza continuar postando para vocês todo santo dia, mas eu confesso que dois vídeos por dia vai ser bem desafiador. Vou tentar, vou tentar, mas não garanto, tá galera? Um vídeo por dia realmente eu consigo, acho que cabe e é justo para explicar para vocês, mas dois já fica um pouco complicado, beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.